Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E você que é novo ou nova aqui, seja bem-vinda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o joinha no vídeo, tá bom? Mas se inscreva que eu solto vídeo aqui todos os dias. E meus amores, como vocês já estão vendo aí, né, acabou que eu vou iniciar esse vídeo aqui com vocês. Tô indo lá no médico agora, gente, a minha dor de cabeça voltou, o meu mal-estar também, a dor na barriga também, tá? Então eu decidi logo ir no médico, até que eu demorei muito, né? Aí eu vou lá com o Vitor, tentar fazer exames, X, pra descobrir o que realmente é. Eu não tô gripada, realmente só é muita dor de cabeça, gente. Tava sentindo dor no peito, uma dor no peito muito, muito forte. E aí eu falei, não, vou no médico logo. Então nesse exato momento, vou lá no médico com o Vitor. Eu até pensei em ir na UPA, sabe? Mas eu não vou na UPA, vou no hospital mesmo. E descobri o que que pode ser, sabe? Eu tô achando que foi alguma coisa que eu comi e acabou que inflamou o meu estômago. Porque eu nunca tive esses problemas, sabe? Dor de cabeça é uma coisa bem rara de eu ter, gente. Isso que eu tô estranhando. Tô achando que é uma coisa muito séria. Porque eu não sou de ter dor de cabeça. A dor da barriga, gente, é como se minha barriga tivesse... Tivesse inchada, pesada, sabe? Parecendo que alguma coisa não fez bem na minha barriga e não fez digestão. Você fica se sentindo, sabe? Eu posso até falar assim, é porque é o meu jeitinho, gente. Eu não consigo demonstrar fraqueza aqui pra vocês. E dependendo se eu não tô bem, eu tento sempre me dedicar, sabe? Sempre entregar o meu máximo. Mas eu tô me sentindo muito cansada. Acho que já dá pra vocês verem que eu falo muito afogante. Eu vou no médico pra descobrir o que que tá causando isso. A gente chegou aqui no médico. Tô um pouquinho cheio, mas a gente vai aguardar, né, gente? Essa hora que eu já tinha passado no médico. Aí eu fui fazer os exames que ele pediu. Saiu o resultado. E a gente vai passar com ele aqui novamente. Agora a gente veio aqui na farmácia pegar os remédios que o médico passou. Mas compensa assim? É o vermelho. Quantas horas tem que tomar? Dependendo das horas. Com um comprimido de oito horas. Se do... Tá bom. Vou fazer um cuscuzinho aqui, gente, pra mim poder tomar café. E já venho conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu estou passando, né? Coloquei aqui essa quantia que é só pra mim mesmo. Porque aqui em casa só eu gosto. Vou colocar um pouquinho de água. Três colheres caprichadas de açúcar. E uma pitadinha de sal. É desse jeito que eu faço o meu cuscuz. Foi minha mãe que me ensinou. Mas tem de vários tipos, tá bom, gente? Mexi. Agora eu vou colocar aqui no cuscuzeiro. Desse jeitinho aí. E levar no fogo. Meus amores, apareci novamente, né? Como vocês viram aí no começo do vídeo. Ontem à noite, né? A dor de cabeça persistiu novamente. A dor na barriga. O cansaço. E aí eu falei assim, ah, não vou deixar passar. Fui no médico, né? Com o Victor. Só esperei ele chegar do trabalho. As consultas. A doutora passou pra mim exame de urina. Raio-x da barriga, né? Pra ver se não era alguma coisa e tal. Resumindo. Exame de urina não deu nada. Tá tudo ok, graças a Deus. E o raio-x também. A médica falou que poderia ser gases, né? Ou poderia ter sido alguma coisa que eu comi que não fez digestão direito. Aí acabou que irritou o meu estômago. E quando o estômago tá meio irritado, ele dá mesmo dor de cabeça, mal-estar, né? Dá cansaço. Porque ele tá irritado. Aí eles me passaram remédio pra me tomar durante sete dias. Caso não melhore, aí eu vou ter que retornar pra poder fazer uma hidoscopia. Passaram buscopan pra me tomar. Caso eu sentir dor. Se eu não sentir dor, eu não preciso tomar. E passou também o pantoprazol, né? Pantoprazol. Eles passaram remédio. Eu tomei ontem à noite, né? Isso o médico passou pra me tomar buscopan no bumbum, né? Porque é mais forte. E passou outro remédio pra me tomar na veia. Porém, a minha veia é difícil de encontrar. Isso mesmo, gente. A minha veia é um ó. Não adianta. Eu posso dar os dois braços, os dois pulso. Não acha. Porque ela é muito fina. Aí ela fez uma tentativa. Ficou mexendo com a agulha assim. Pra tentar furar e não conseguiu. Aí, resumindo, buscopan não tinha, né? Pra tomar no bumbum. Aí ele teve que passar oral mesmo, né? Então vai ser um pouco mais demorado pra me melhorar. Porque se eu tivesse tomado o da veia e o do bumbum, eu creio que talvez eu estaria melhor. Eu não tô ruim, né? Hoje eu acordei um pouquinho melhor. Mas eu ainda tô me sentindo cansada. Minha barriga tá ruimzinha. Fica me dando dor. Tomando remédio. Cheguei em casa ontem à noite, mas não gravei pra vocês. Porque tava já cansada já. E deixei pra gravar hoje. Eu já tomei o meu café. Vou levar a Valentina na escola. Quando eu voltar, vou arrumar casa. Vou tá minha rotina normal. Porque eu não vou parar. Né, gente? A gente não pode entregar pra doença. Então tem que continuar. Tô tomando remédio. Vou comer umas coisinhas bem leves. Sabe? Feijãozinho. Arroz, franguinho. Assim, sabe? E vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom? E teve pessoas falando assim. Ai, faz um exame de gravidez. Gente, não é gravidez. Vocês ficam achando que é gravidez. Não é gravidez. Entendeu? Realmente foi alguma coisa que eu comi. O médico falou que não fez a digestão. E tá aquela coisa, sabe? Enfim, ai ele passou um remédio certinho pra mim. Eu tô tomando. Enfendeu. Já já tô bem. Já cheguei em casa, gente. Agora eu vou lavar essa loucinha aqui. Vou preparar o almoço. Porque eu também preciso me alimentar, né? Pra mim ficar fortinha. Minha cabeça começou a doer. Mas já tomimos remédios, né? Espero que melhore. Mas eu não posso deixar minha casa nesse estado. E também preciso fazer comida pra mim poder ficar fortinha. Né? Vou fazer um feijãozinho. Um arroz. Um franguinho. Alguma coisa assim. Então vamos lavar aqui pra poder fazer comida que não dá pra fazer comida nesse estado. Ó, gente. Já terminei de lavar a louça. Daqui a pouco eu seco ela. Peguei essa travessa aqui, grandona. Porque ela tá com sobremesa ainda que eu fiz ontem, né? E no churrasco, gente. O Vitor achou que foi muito frango. Gente, congelou. Ó, a gente congelou algumas coxinhas. Tá vendo? E aí eu vou assar agora. Eu poderia assar na airfryer. Porém o Vitor falou que não prefere que assa na airfryer. Mas confesso que eu tava querendo fazer na airfryer mesmo. Porque colocar só quantos pedacinhos tem? Cinco pedacinhos na forma. Acho que nem compensa, né, gente? Acho que vou fazer na airfryer mesmo. E aí, ó. Colocar batata. Eu coloco só depois sozinha na airfryer. Já vou começar a preparar o arroz aqui, gente. Que aí já deixa pronto. Ali eu coloquei a água do macarrão. Né? Pra me fazer um macarrãozinho com óleo e alho. E aí que eu vou fazer o arrozinho. Eu vou deixar tudo no fogo. Que aí eu coloco os franguinhos na airfryer. Eu vou deixar tudo no fogo. Gente, agora eu vou colocar os franguinhos aqui, tá bom? E vocês já sabem como eu temperei o franguinho, né? Coloquei duas colheres de mostarda. Duas colheres de maionese. Tempero baiano, sal, cominho. E é desse jeitinho que eu faço. Pra ficar bem assim, ó. E esse tempero, ele fica muito, muito bom. Depois façam aí e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Sério, eu amo esse temperinho que eu faço. Fica muito, muito gostoso. Vou colocar o feijãozinho aqui pra ferver. Ele já tá temperado, mas eu vou colocar um pouquinho de azeite e um alhinho aqui pra dar uma douradinha. E eu tirei ele do descongelador, gente, né? Então eu sempre faço bastante quantidade de feijão e congelo. E aí vou fazendo na semana, tá? Coloquei um pouquinho de água, agora é só esperar ficar pronto. Ó, gente, o macarrão já tá no ponto certo. Vou tirar ele aqui pra gente fazer o temperinho. O arroz tá finalizando aqui pra secar e o feijão tá começando a ferver. Pra fazer o temperinho do macarrão, gente, ó. Eu vou pegar, vou colocar um pouquinho de azeite. Vou colocar alho. Bastante alho. Ó, vou colocar um pouquinho de salsa. Vou refogar junto com alho. Pra pegar bastante o sabor. Sério, eu amo fazer desse jeito, gente. Fica muito gostoso. Vou colocar um pouquinho de molho. Pronto. Eu gosto de colocar molho, gente, porque eu gosto do sabor que ele dá aqui, ó. Só um pingo mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, já abri a airfryer aqui, ó Deu uma viradinha no frango Pra ele começar a dourar esse lado aqui, né? Ó Eu deixei primeiro a 180 graus Pra cozinhar, né? Por dentro E agora eu vou aumentar pra 200 Pra poder dourar, né? Dar uma douradinha Ó, gente, finalizou aqui o franguinho Ficou assim, não tá queimado, tá? É só o tempero mesmo Que ficou assim Vou comer um pouquinho aqui, né? Pra me erguer Minha cabeça começou a doer novamente, gente Tá indo e voltando a dor E, gente, minha cabeça começou a doer Eu já tomei o remédio, assim Buscou pão E voltou de novo a dor de cabeça Gente, nossa, é muito ruim ficar assim Vou comer um pouquinho Vou ver se passa E assim, meus amores Eu consegui trazer pra vocês uma rifa, né? No valor de 70 centavos Onde vai ser dois ganhadores Ou duas ganhadoras No valor de 500 reais, tá bom? A primeira ganhadora vai ganhar 500 E a segunda também Vou deixar o link fixado aqui nos comentários E na descrição do vídeo Vem participar, gente Vale muito, muito a pena Você vai investir só 70 centavos E vai concorrer a 500 reais Isso que é o melhor, né? 500 reais é bastante dinheiro Gente, montei meu pratinho aqui Bem simples, né? Coloquei um pouquinho de macarrão Feijão, arroz E só um pedacinho de frango Eu queria muito salada Porém, não tem Só de noite mesmo Que eu vou pedir pro Vitor trazer Mas olha Vou comer um pouquinho aqui Meus amores Terminei de almoçar agora Eu tô morrendo de dor de cabeça Sério, gente Eu odeio ficar ruim Sério Muito, muito ruim eu tô Eu tô quase indo ao médico hoje de novo Porque, sério Minha cabeça tá muito ruim Sério Eu não sou de dor de cabeça E assim Confesso que eu nem contei pra vocês Mas quando eu fui lá no médico E passei com a médica O hospital tá muito cheio O cacho tá dando muito virose Essa mudança de tempo Muitas pessoas estão ficando doentes, né? Então tava assim o hospital Eu mostrei um pouco pra vocês Mas depois aquilo lotou de uma forma E aí o médico Não me atendeu super bem, né? A médica, no caso Não me atendeu super bem Ela não deduziu muito bem o que eu tinha Ela falou Poderia ser gases Ou algo que eu comi Que não fez digestão E eu falei pra ela Se é certo isso E ela não deu muita importância, né? Falou que ia passar o remédio Passou o remédio E ela deixou bem claro Ah, se não melhorar Você volta aqui pra fazer uma hidoscopia E resumindo Não deixou muito claro o que eu tinha Falou que era alguma coisa no estômago e tal Quando ela viu o exame de urina Ela viu muito rápido Sabe que uma coisa muito rápida Você olhar pra tela do computador E fazer bem assim, gente Urina ok Raio-x também ok Tá tudo bem Então vou passar isso E isso pra você Sabe? Tipo Ela nem mostrou pra mim o raio-x Pra me ver Se tá tipo Ó, ó Tá tudo ok aqui Sabe? Ela não mostrou Então nem tenho certeza Se ela viu realmente o raio-x Eles me dão um papelzinho, né? Pra me ver Consultar na internet O exame da urina E eu vi agora Que deu dois Negocinho alterado Proteína na minha urina Eu não tenho Tá negativo Gente, não sei mais Eu tô aqui Com dor de cabeça Eu já tomei o buscopano Vou tomar de novo Porque não pode tomar tanto remédio assim, né? O próximo do estômago Eu vou tomar seis horas E minha cabeça tá doendo Muito, muito, muito Gente E eu tô me sentindo Muito, muito Cansada Sabe? Eu não tô gripada Não tô sentindo dor de garganta Nada do tipo É mais dor na cabeça Nessa região aqui, ó E a minha barriga Entende? E mal estar Sinceramente Se mais ou menos Der umas Oito, nove horas Se eu continuar assim Eu vou no médico, gente Eu vou em outro médico Pra ela passar exame de sangue Exame de urina E raio-x Sinceramente Porque Enfim Mas eu espero que melhore, né? Eu também comecei a tomar o remédio ontem Mas, gente A dor de cabeça É do nada E é muito Marcante Então, assim Meus amores Vou finalizar o vídeo por aqui Não vou conseguir fazer um vlog perfeito Pra vocês E nem dedicado Porque, realmente Eu tô muito ruim Eu tô tentando aqui Me esforçar Pra falar com vocês Mas Não dá Sério Só me dá vontade De chorar Me dá muita vontade De chorar Porque eu odeio ficar doente Sabe? Nossa Enfim E é isso Sabe? Olha o cachorro chato Mas é isso Meus amores Um beijo E até amanhã Amanhã tem vídeo aqui, tá bom? Tchau